Vou trazer um tema que é importante para todos nós e também principalmente para as mulheres que nos acompanham aqui, que é o caso da Ana Hickman e da agressão que ela sofreu. Eu vou começar puxando, gente, para vocês um print no Instagram da Erika de Paula, que é psicóloga, e que ela fala uma coisa que é muito interessante para a gente refletir. Então, ela fala aqui, ó, mulheres poderosas também vivem relacionamentos tóxicos. Eu vou começar a ler o início ali. Ela fala, as notícias dos últimos dias têm feito muitas pessoas questionarem, mas como uma mulher tão poderosa, inteligente, bonita, se manteve por tanto tempo num relacionamento tóxico e abusivo? A verdade é que todas, em caixa alta, em letra maiúscula, todas as mulheres podem sofrer, muitas vezes por anos, décadas, todo tipo de violência, violência física, aquela que deixa marcas evidentes, nem sempre ocorre e quase sempre é precedida de violência verbal, emocional, patrimonial e tantas outras que são geralmente graves. Enfim, eu acho que a frase que mais marca aqui, gente, é mulheres poderosas também vivem relacionamentos tóxicos. Eu queria falar de duas coisas. Primeiro, relacionamento tóxico. A gente não dava nome para isso. A gente não sabia o que era. De novo, gente, aqui, ó, eu já passei por isso. Não sofri violência física, mas sofri violência verbal durante muito tempo e não sabia dar o nome, não sabia que isso era uma relação tóxica. Fui aprender anos depois, depois de 11 anos separada, eu fui entender o que era uma relação tóxica. Então, essa fica aqui a reflexão. O que aconteceu com a Ana Hickman é triste, é desolador e acontece todos os dias no Brasil e no mundo e a gente tem que prestar atenção nisso. Eu queria chamar também a coluna anual da Amiri Lacombe para a gente prestar atenção e ler um pouquinho também, eu fico aqui, a recomendação do que ela traz, está aí. O marido de Ana Hickman e a ideia estabelecida do que é família. Eu vou puxar aqui só um trechinho do que ela diz, que ela fala o seguinte... Querida, a Amiri Lacombe, que está sempre aqui com a gente no ICL. E fica a dica para vocês acompanharem, mas tem um trecho que ela fala o seguinte, nesse jogo a agressão física começa sempre científica e, inevitavelmente, falando com a agressão verbal, que era exatamente o que eu estava falando. E aí ela vem falar dessa ideia de família, que é a base importante de ideologia por trás dos horrores, com Bolsonaro, por exemplo. Porque, assim, eu não posso deixar de citar que o marido da Ana Hickman é um apoiador de Bolsonaro. Então, assim, gente, para a gente prestar muita atenção, até porque os dados do Fórum de Segurança revelam que o feminicídio no Brasil cresceu 2,6%. E, para a gente ter uma ideia, só nesse primeiro semestre, 722 mulheres foram assassinadas por seus companheiros no Brasil. Então, vamos prestar atenção. Até antes, tem muita gente que gosta de aproveitar esse tipo de situação para criticar, para falar, ah, porque é bonita, porque é famosa, porque é rica, não sofre. E a verdade não é essa. Agressão é agressão em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Infelizmente, as mulheres sofrem agressão todos os dias e essa é uma cultura que existe e que é muito difícil da gente passar por cima dela, mas a gente precisa lutar. E vamos deixar muito claro, gente, prestar atenção, que é uma relação tóxica. Se você sabe de uma relação tóxica com uma amiga, alguém da família, precisa falar, precisa interferir, precisa, sim, ajudar a resolver, gente.